Seu Luiz, tudo bem? Tudo bem. Muito bem. Bom dia pro senhor. Pessoal, estou aqui na casa do seu Verilson. E seu Luiz, já pegou o seu carvão? Já peguei. Já peguei um saco e falta eu levar o outro. Falta eu levar o outro. Tá certo. Naquele dia eu já deixei pago, pessoal. Viu o carvão? Seu Verilson estava com a caieira acesa e hoje já dá certo, né seu Luiz? Deu certo já viu. Já levou o seu, eu vou levar o do seu Rogério hoje. Pronto. E já aproveitando que o senhor está aqui, eu quero lhe passar também uma ajuda que a Dona Vera mandou pro senhor viu. É certo, muito obrigado viu. A Dona Vera lhe mandou 42 reais pra dar uma forcinha. E aí aproveitando que o senhor já está aqui eu já vou logo lhe entregar. Muito obrigado. Tá bom? Tá bom demais viu. Então é isso aí pessoal viu. Muito obrigado a vocês aí que estão sempre do nosso lado aí apoiando, assistindo, comentando deixando aí o seu like, o seu joinha e o seu Luiz está aqui na expectativa que muito em breve vai fazer a como é que chama seu Luiz? A perícia. Perícia né. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Fé em Deus. Seu Luiz se eu mostrar aqui o carvão já está aqui né. Vou levar aqui um saco aqui pra seu Rogério. Seu Luiz. Ainda tem um e já levou um pra casa né. Já levei um e tem outro aqui pra me levar. Pronto. E seu Verilson está ali. Bom dia seu Verilson. Bom dia seu Narciso. O Verilson está aqui todo vestido de botas. Fardada que ele estava trabalhando ali. Ah é a farda. E eu pensei que eu estou na luta, graças a Deus. Limpando terreno né. É limpando terreno do rapaz ali. Ele pediu para eu limpar né. E fazer o serviço pra ele. É isso aí. Eu vi um homem de bota e eu pensei que a ideia era. Um rodeio né. Um bota de calvão. Rodei no meio dos tocos né. Rodeando os tocos ali. Mas é isso aí pessoal. Graças a Deus está dando tudo certo. E com fé em Deus vai continuar dando. Com certeza viu. E as crianças também seu Verilson. Estão bem graças a Deus. A gente está brincando ali com a bota deles ali né. É. E graças a Deus né. Só tem que agradecer a Deus. Que graças a Deus passaram o dia doente. Mas graças a Deus ficaram bons né. Ficaram bons. E a gente entrega tudo na mão do Senhor. Que graças a Deus está dando tudo certo né. Amém. Aproveitar aqui a oportunidade também né. Que a gente está vendo os comentários aí né. Mas é como o Senhor falou. A minha esposa falou. Se dois. Um ou dois né. Critica a gente. Tem milhares que botam a gente lá em cima. É. Gostam da gente né. Verdade. A gente viu os comentários muito bons. E assim né. Hoje eu fiquei tão feliz. Apesar da sua presença né. Quem não esperava também. Sim. Né. E eu sabia que você chegou para gravar a gente. Aí eu fico feliz. E agradecer a Deus né. Por sempre ter uns inscritos aí no canal. Que gostam da gente. E assim ó. Eu vou ver as críticas. Eu vou fazer de conta. Que eu não estou mais nem aí. E quando eu vi aí. Que você começou a gravar agora. Fiquei até feliz né. Por saber que tem milhares. Que gostam de mim. Da minha esposa. Do meus filhos. Não adianta eu baixar a cabeça. Levantar a cabeça. E agradecer a Deus. Por cada dia. Porque aquele que critica a gente. Um dia vai precisar né. É. A situação da gente. Não é fácil. Mas Deus. A gente está aqui na mão de Deus né. É. Eu fiquei até assim feliz. Eu disse rapaz. Quando o senhor está assim aqui. Eu vou agradecer a Deus. Pela. Quem está me criticando. Porque um dia. Vai ver a minha situação. Que eu passei. E hoje que eu sou. Então não adianta eu baixar a cabeça. Levantar a cabeça. Liguei a cabeça para cima. E agradecer a Deus. E que Deus abençoe esse pessoal. Que me critica né. Porque. A gente recebeu a crítica. Não é fácil. Mas. A gente fica feliz. Aquele que está criticando a gente. Aquele que não está criticando. Aquele que elogia a gente. A gente fica mais feliz. Eu só tenho que agradecer a Deus. E abençoar vocês. Que estão me criticando. Que Deus dê muita saúde aí. Muitos anos de vida. Muito obrigado. Você está assistindo. Isso aí. Está dado o recado. Né seu amigo. Pois pronto minha gente. Se eu ver isso. Eu vou. Levar o carvão hoje. Tá bom. Está aí esperando aí. Depois daquele dia que o senhor veio né. Que foi. A caída. Só deu três sacos mesmo. Só contado. Levou um. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais dois sacos já. Já fez mais dois. Foi. Tá aí o carvão. Se eu quiser eu tiro uma garganta. Pronto. Eu vou levar. É. Mas pronto. E esse carvão aí. Já vai lá para a casa nova do seu Rogério viu. Já vai para lá. Hoje vai ser a mudança pessoal. Tá bom. Separei esse saco daqui. Já está preparando tudo aí para. Esse aí né. Principalmente para ele viu. Pronto. Que bom né. Fica feliz pelo seu Rogério né. A conquista para ele. Para os filhos dele né. Também. Certeza. Fica feliz por Deus viu. Graças a Deus. Hoje vai ser a grande mudança. Pessoal vão acompanhar tudo lá. Pronto seu filho. Aí vai desembarcar lá na casa dele. Laiane. Tá comendo o que aí filho. Ah não. Aham. Chocolate é. Deixa eu ver. Não é que não tem nada aí mulher. Ixi. Dá bom dia para o pessoal filho. Bom dia pessoal. Bom dia. Tudo bem. Tudo bem. É isso aí. Manda um beijo aí para suas amigas. Manda. Isso. Beijo de chocolate. Aí. Beijo para as outras amiguinhas. É isso aí. Tá certo seu velho. Pois eu vou lá meu querido viu. Eu agradeço viu. Pela sua visita hoje. A visita da esposa do André né. E agradecer aí a Sandy na área né. Que deu essa força para a gente também. Tanto o nosso filho. Aquela bênção que ela mandou para a gente. Né. E a gente só tem que agradecer né. Que o canal dela vem crescer cada dia mais. Né. O seu também. Não é só o seu. É nosso. De todos né. De todos. É verdade. Que Deus abençoe né. O canal da Dona André também. O canal também de bênção de Deus. A gente sempre está acompanhando né. E assim né. Que ela. A Dona André né. Que ela está aqui. A sua esposa né. Pra ele do Senhor. Sim. Que ela faça mais vídeo né. Pra gente né. É. Ficar mais emocionado. No canal dela também né. Verdade. E o da Sandy na área também. A gente sempre. Acompanha. E. É assim. A gente só tem que agradecer a Deus. Não é baixar a cabeça né. É. Entregar tudo na mão de Deus. Que já dá tudo certo. Se Deus quiser. Isso aí. Valeu. Seu Luiz. Valeu. Um abraço aí pra Dona Vera. Um abraço pra Dona Vera. Eu bem apertado. Isso aí Dona Vera. Obrigado aí pela ajuda. Muito obrigado viu. Maravilha.